O Assembleia em Foco está começando, você acompanha agora as notícias desta quarta-feira, dia 5 de outubro. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Em uma parceria entre a Assembleia Legislativa e o Ministério Público Estadual, foi inaugurado ontem mais um posto de atendimento do Programa de Proteção e Defesa ao Consumidor, o PROCON-ALEP, a iniciativa partiu de propostas dos deputados estaduais Luciano Nunes e Mardem Menezes, do PSDB. Nós observamos o PROCON da Assembleia Legislativa do Ceará, que funcionava muito bem, um órgão com credibilidade e com boa avaliação lá no Estado do Ceará, e lá atrás apresentamos um projeto similar para que a Assembleia, em parceria com o Ministério Público, pudessem também estar colocando à disposição um PROCON, que é o nosso PROCON-ALEP, que hoje abre as portas e que eu não tenho a menor dúvida, fará um grande serviço, um grande trabalho a benefício da população terezinense e da população do Piauí de uma maneira geral, naquilo que é tão importante hoje, nos dias de hoje e no cotidiano, que é a defesa dos direitos do consumidor. Nosso objetivo, em parceria com o Ministério Público, é levar esse serviço para o interior do Estado, através das prefeituras. Esse é um serviço que deve ser prestado pelas prefeituras municipais, pelo Poder Executivo Municipal. Já existem algumas experiências aqui no Piauí, em Parnaíbe e Piripiri, e nós estamos nesse trabalho agora de convencimento e de fomento através dos prefeitos, vamos iniciar esse trabalho com os prefeitos eleitos, para levar inicialmente para as 30 maiores cidades e, posteriormente, as outras cidades até alcançarmos a totalidade dos municípios piauiense. No descerramento da placa de inauguração, representantes de organizações não governamentais ligadas ao direito do consumidor, do Ministério Público Estadual e da Assembleia Legislativa. É uma iniciativa muito interessante da Alep, um projeto do Marden e do Luciano, e que realmente é motivo de orgulho para todos nós, porque a gente sabe da importância do PROCON para a sociedade e é mais um espaço aqui nessa região que possibilita que as pessoas busquem aqui os seus direitos, façam aqui suas reivindicações de cidadania e tenhamos aqui, sobretudo, uma casa onde se possa promover, promover a conciliação, para que tenhamos sempre a possibilidade de dar solução com mais diligência. Hoje a gente dá aí um instrumento importante para defender o povo de Teresina, a população que já tinha o PROCON, uma das ferramentas importantes, hoje tem duas, e nada mais do que importante que nesse momento a gente puder estar prestando um serviço de grande importância para defender os Teresinais. O Ministério Público detém a política estadual de defesa do consumidor e com base nisso já, com esse termo de cooperação entre o PROCON Assembleia e o PROCON Ministério Público, nós vamos atender um maior número de consumidores e esperamos atender de forma preventiva, para que evite novos problemas. A Assembleia foi muito precisa, foi muito boa nesse sentido, né, de fazer para o consumidor mais esse ponto de atendimento. O ideal é que nós tivéssemos PROCON em todos os bairros, né, é uma fonte de atendimento para o consumidor, isso é importante, né, porque o consumidor, ele não vai ter só um local para reclamar. O presidente da Assembleia Legislativa, Temístocles Filho, destacou a participação do Poder Legislativo Estadual Piauiense na parceria institucional com o Ministério Público Estadual. Um projeto de lei do deputado Mar de Menezes e deputado Luciano Nunes. Depois a Assembleia Legislativa procurou o Ministério Público. E tudo que está acontecendo aqui é uma parceria, Assembleia Legislativa e Ministério Público. Essa casa é alugada e paga pela Assembleia Legislativa. Os móveis são colocados pelo Ministério Público. Os servidores são do Poder Legislativo do Estado. E quem vai ser beneficiado é a população de Terezina. Um local que todo mundo sabe, perto da Assembleia, perto da GESPISA, perto do Colégio Cidadão, Cidadão, um local de fácil acesso para nós procurarmos, resolvermos problemas dos terezinenses. O Assembleia de Fox está ficando por aqui, mas continue nossa programação acompanhando mais informações sobre as ações do Legislativo Estadual. aqui na TV Assembleia, na rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no nosso site, alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. e no nosso site. . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri